E minha boca tá sentindo o que hoje vai acontecer Já ficamos no quase, já bateu na trave Mas hoje minha meta é ficar com você Eu já errei demais, eu quero ser certinho Sou tênis é passado, eu quero um casal sim Tive uma boa ideia Que talvez já me aboquecer meu amorzinho E não é meu aniversário, mas te peço assim Dá pra ser de presente pra mim Também tá namorando, amor Não dá pra ser de presente pra mim Não dá pra ser de presente pra mim Não é meu aniversário, mas te peço assim Dá pra ser de presente pra mim Eu já errei demais, eu quero ser certinho Sou tênis é passado, eu quero um casal sim Tive uma boa ideia Que talvez já me aboquecer meu amorzinho E não é meu aniversário, mas te peço assim Dá pra ser de presente pra mim Dá pra ser de presente pra mim Dá pra ser de presente pra mim Não é meu aniversário, mas te peço assim Dá pra ser de presente pra mim E dá pra ser de presente pra mim E dá pra ser de presente pra mim E dá pra ser de presente pra mim Dá pra ser... E dá pra ser... A CIDADE NO BRASIL